Nascido pra governar o mundo Todo, formiga, que mera Absoluto e melhor que todos outros Nascido, quem morre, quem viverá Por que deveria mantê-la viva Se ela já cumpriu sua função Se o rei nasceu, então pra que rainha? Servos insolentes também morrerão Esse sabor é tão horrível Me dá nojo Cada humano desprezível Com seu gosto Teu corpo clama por essa satisfação Humanos raros tem um gosto tão sem comparação No rio você consegue ver luz pela hora É o método mais fácil de identificar Por acaso você quer me insultar? Eu já sei disso, mas você é forte Eu bate pra matar Me diga por que incompetentes como ele São chamados de rei A sua vida não me serve de nada Poder nas mãos de incompetentes Só gera de graça Imploram fraco, não os mate, mas me diga Já vou para o animal que implorava pela vida Porque devo ter fremência Porque em vez de bom, comida Me diga, me diga Cadeia alimentar Esse é o ciclo da vida Já farei A seleção Decidirei Os que morrerão Mas até lá tem o que me entender Apenas lendo as regras Eu consigo ver Um padrão que existe em toda forma de ataque Mas essa menina começa a me enfurecer Seu padrão não consigo ver Tamanha frustração Que insistir e perder A sua evolução Não dá pra interromper Mas eu sou o rei E o reino aceita perder De todas as quimeras Eu sou o rei Essa é minha nova era Se ajoelhem de anteazer Eu sou o ato De devolução E a derrota não terá Maldade no coração Só a luz da escuridão De todas as quimeras Eu sou o rei Tenho tantas duvidas em resolvê-las Eu ainda não sei Uma vida com potencial Sem nem mesmo pensar em ser rei Ela podia me superar Mas isso eu nunca saberei O que eu fiz isso eu sei É porque eu sou o rei Acabarei Mesmo não terei E eu sou o rei Me definarei O que eu sou o rei Esse é o poder A coisa mais forte Que o mundo te oferecer E eu vou fazer A sua vida de uma vez Desaparecer Mas o que me fez hesitar Eu queria matar E só consigo me preocupar Uma criatura tão frágil Clamo por ajuda mesmo sendo atacada Assim Por que Não pediu ajuda para ninguém Eu só não Quero incomodar Você não é incomodo algum pra mim Me diga o que posso fazer por ti A dúvida que me consome Então só me diga seu nome Mas qual é meu nome? Eu sempre soube que eu era o rei Mas qual é meu nome? Essa resposta eu ainda não sei Me refiro a você Como o comungui O nome que sua mãe deu Vago como o rei sem nome Porque eu não sei o meu O rei eu sou Mas quem sou eu? Por que A comungui tá no chão? Por que Então isso é uma invasão? Rigou Conferte agora Vocês dois Lá pra fora Vamos argumentar Não vai me derrotar É por te subestimar Se minha mente muda Eu ficava como animais Mas hoje eu não penso mais assim Alguns cuja vida é valiosa sim Eu sei o valor da vida Estou disposto a te poupar Eu vou criar um mundo novo Perfeito todo o que exige Vai ter o conceito de desigualdade Será enquecido Eu não queria lutar Se você sabe meu nome Eu te farei conta Se a dúvida Se a dúvida não for Vai ser como jogar sobre Sem cor indivíduo Mas pro meu lado O cheque de mágica é garantido Eu ainda tô Eu ainda tô Revoluído Uma rosa Uma rosa que no céu floresceu Uma parte de mim que desapareceu Vagando entre a luz Ouvi alguém falando meu nome também E ele era meruem E ele era meruem Agora estou também Mas porque eu não estou lembrando Na minha mente algo está faltando Como que agora estou chegando Tô transitando agora Sou humana Não existe honra no lugar em que me encontro Desço do trono Eu não tenho tempo Só quero passar mais esse momento Selado Como que Obrigado Como que ainda está aí Antes de tudo ao meu redor apagar Só pela menor não poderiam me chamar Só até essa vez Tchau 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 Tchau